Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu estou aqui novamente com a minha amiga Drica do canal Magrafit no quadro Você Pergunta, Eu Respondo, vídeo 17 e hoje eu estou com a Drica que ela vai me ajudar a responder as perguntas para vocês e aí vamos bater um pago gostoso como a gente fez o primeiro vídeo com a Drica. Drica, se apresente para os novos inscritos do canal. Oi pessoal aqui do canal, um beijo para todos vocês e muito legal participar aqui de novo e vamos responder as perguntas. Vamos responder as perguntas. Não sei se vocês sabem, a Drica tem esse canal que eu estou mostrando aqui no vídeo, na telinha, o canal Magrafit. Ela já tem mais de 30 mil inscritos e mais de 1 milhão de visualizações, tá certo? Se vocês puderem dar uma força para a Drica, se inscreva no canal, esse link que está aparecendo embaixo do nosso vídeo, tá bom? Legal Leandro, obrigada e vai ser muito legal ter vocês lá no meu canal também. Tá certo, vamos lá então, essa parceria Drica do canal Magrafit com o canal Alta Renda. Drica, vamos fazer então a primeira pergunta que é do... Do Deutriex. Deutriex. Ele perguntou assim, como alterar a data de vencimento do meu cartão Amex Gold e saber o quanto eu já gastei no total, inclusive compras parceladas? Ok. Já que no APP fala que meu cartão não tem limite pré-estabelecido. Então, Deutriex, o Bradesco comprou o patente do América Express, né? Então todos os clientes que eram antigos do América Express passam a ser clientes Livelo do programa do Bradesco, Junção Bradesco, Banco do Brasil, né? Então o que acontece? Dentro do aplicativo do Bradesco, mesmo ele aparecendo, este cartão é sem limite pré-estabelecido, ele tem limite sim. Se você ligar na central e falar, eu quero saber qual é o limite de compra, elas vão passar para você o seu limite pré-estabelecido. A alteração do vencimento também na central de vendimento. Você vai ligar na central e falar que você quer alterar o vencimento da fatura. Eles vão te mostrar quais são disponíveis e aí você escolhe qual você acha melhor. Lembrando que o América Express, Gold Car, Green Car, The Platinum Car, todos têm limite agora pré-estabelecido. Basta você ligar na central que eles vão passar para você, tá bom? Legal. Vamos para a segunda pergunta então. Leandro Ribeiro, Leandro Chará. Legal, um abraço amigo. E ele fala assim ó, bom dia Chará, RS, risadinhas. Após falar sobre o rating do Santander, fale sobre a classificação de conta do Itaú. Certo. O rating do Santander, eu já fiz um vídeo que é este que eu estou mostrando a tela sobre o rating do Santander. O Santander trabalha com pontuação. Então no primeiro vídeo eu falei de 0 a 10, só que o 10 depende do regional aprovar. Vamos focar de 0 a 9. Sendo que de 0 a 6, você é classificado como risco. De 7 a 9, você é muito bom para o banco. No Itaú, acontece o inverso. Eles trabalham com score de pontuação. Então tem casos que vocês vão ouvir falar que é de 0 a 4 mil. E tem casos que vocês vão ouvir falar de 0 a 2 mil. Sendo que acima de mil, você é considerado um bom cliente para o banco. Abaixo de mil, você é considerado um cliente ruim ou de risco para o banco. Além de, eles também fazem a análise de score do mercado, que vai de 0 a 1 mil. Que é do Serasa e do Boa Vista, tá ok? Vamos então para a terceira pergunta de hoje. Gente, se você estiver gostando do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Dá aquele like e compartilha os nossos vídeos. Assim você vai me ajudar que a comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Vamos continuar com as perguntas. Mas antes, para quebrar um pouquinho o gelo, deixa eu lembrar a Cadrica aqui. Umas perguntas que eu fiz com ela no primeiro vídeo. Lembram que ela falou assim que ela não tinha cartões de crédito. Que ela tinha problema financeiro. E que ela parou de usar cartão de crédito. Agora, há quase um ano, se eu não me engano, vai fazer que nós fizemos a primeira entrevista. Vamos perguntar para ela, que ela não sabia disso. Eu vou perguntar para ela. Então, vamos perguntar para a Cadrica agora. Após um ano, que se eu não me engano, que a gente fez a primeira entrevista. Se ela tem ou não cartão de crédito hoje. Após a nossa primeira entrevista. Cadrica, como ficou depois que eu mostrei aquela pulseira por aproximação. O Samsung Pay. Você adquiriu um cartão de crédito. Pelo que eu sei do seu irmão, você foi atrás daquele roxinho que todo mundo está atrás. Que é o Nubank. Isso. Conta para o pessoal do caramba. Então, hoje eu estou usando o Nubank. Olha, é muito legal. É muito prático o Nubank. A gente tem o controle do gasto mensal. Com o Nubank, você não gasta muito e vai para o fundo do poço. Como eu tinha ido várias vezes. Eu consegui ter esse controle. Então, por esse caminho, eu achei que foi bem legal o famoso cartão roxinho. Você vai no mercado, faz compras. Mercado. Inclusive, no meu canal, eu vou muito no supermercado. Todo mês eu tenho vídeo de marmita. E todas as minhas compras, tudo no roxinho. Quando você vai no mercado, passar o cartão Nubank, no mercado. Quais são os dias que vai no ar o seu vídeo? Normalmente, eu faço as compras na quarta. E os vídeos, eles saem no domingo. Certo. Então, caso vocês queiram acompanhar a Drinca, ela mostra em loco. Ela andando na rua, com a sacolinha do mercado, dando compra. Ela mostra os preços que ela está comprando. É muito interessante e muito legal que ela dá dicas também de economia. Como você economizar comprando pouco e gastando pouco, né? E comprando muito. É. É isso? Nossa, que dá para a gente comer. Dá para comprar muita coisa e gastar pouquinho. E aproveitando o cartão Nubank, que é sem tarifa, sem anuidade, sem pagar mensalidade. Isso. Certo? Então, respondendo aí para vocês, um ano atrás, como que a Drinca está hoje. Muito bem e muito obrigado. Todas as minhas compras, tudo com Nubank. Legal. Supermercado, feira, lojinha de produtos naturais, tudo com Nubank. Olha que legal. Show de bola, pessoal. Vamos, então, para a próxima pergunta. Quem é agora? Agora é do Matheus Radcliffe. Nossa, Matheus, desculpa. Radcliffe. Radcliffe. Matheus Radcliffe. O nome difícil. Matheus fala assim. Olá, Leandro. Eu tenho seguro de cartão, mas título de capitalização no Santander. Isso já serve para melhorar o score do banco? Sim. Disseram que só seguro de vida. É verdade isso? Então, vamos lá. O banco trabalha com rate interna. O que é rate interna? É você ter uma movimentação interna com o banco. Com bons números. Então, tudo o que você fizer com o banco, movimentação na conta corrente, transferência, pagamento, débito automático, é utilizar a conta de modo consciente, usar o chefe especial de modo consciente, ter em crédito pessoal, usar de modo consciente, cartão de crédito, débito automático, contidiado à luz, débito automático, fazer uma capitalização, um seguro, uma previdência, investimentos, tudo ajuda e escorre o banco. Se falar para você que é só seguro, é mentira. Capitalização, previdência, consórcio, tudo ajuda. Movimentação interna do banco é movimentação interna com o banco. Isso é rate. Ok? Vamos então para a próxima pergunta. Agora é de Eduardo Magalhães. Ele fala assim. Tenho uma conta há mais de cinco anos no Banco do Brasil. Nunca atrasei. Se eu pedir cartão Saraiva devido ter conta, tem mais chances? Então, você tem um... Ele atrasou, ele falou? Nunca atrasei. Nunca atrasou. Então, para você, então, basta entrar no site do Banco do Brasil, tá? Na opção todos os cartões, você vai solicitar o Saraiva, tá bom? E aí, você vai pedir esse cartão. Na hora, fala se aprovou ou não para você. Se você tiver um real de limite em qualquer outro cartão, é aprovado o Saraiva para você. Então, a sua chance é se você tiver atualização de cadastro, uma renda atualizada no banco, porque o Banco do Brasil é mais exigente. É o banco com maior exigência para a emissão de cartões e crédito, que é o Banco do Brasil. É pior que a Cachofão Federal, só para você ter uma ideia. Tá bom? Gente! Então, vamos lá. A entrevista que eu fiz com a Adrika também. Falei para vocês que ela não tinha cartão. Agora ela está com um banco. E a sua experiência com o cartão, você voltou a ter novamente aquela sensação de não precisar das pessoas mais para ter cartão de crédito, que você vai no mercado sozinha, compra, você vai para um restaurante, você quer pedir um Uber, um táxi, para o cartão. É mais fácil para você? Ah, bem mais fácil. Não precisa pedir emprestado, encher o saco do namorado, então fica mais fácil, né? E o limite, Crick? É bom? Não precisa falar o valor. Não precisa falar o valor, é bom? Ababocada. Ela não quer, ela hoje não vai falar de limite porque é confidencial, mas é um limite que te dê, dá satisfação para você usar sem problema. Consigo fazer tudo o que eu preciso. Certo? E o Nubank, vocês sabem que é um cartão um pouco mais difícil de pedir por causa da análise de crédito e tal, muitos do canal não conseguem ter o cartão e muitos conseguiram, para uns é muito fácil, para outros não é muito fácil, né? E o Nubank continua com essa política deles aí de não aprovar qualquer um ou alguns acham que é aprovar qualquer um e quem deveria aprovar não é aprovado. Então, no canal eu tenho muitos desses problemas, o pessoal me pergunta, a gente tenta responder na medida possível, mas é um pouco mais difícil o Nubank de aprovar porque ele não dá uma clareza na sua política de crédito. Entendi. E parabéns por ter conseguido. Ai, que legal. Vamos então, para a próxima pergunta do canal. Agora a pergunta é do Eleutério Soares Fonseca Neto. E ele fala assim, olá Leandro Vieira, gostaria de saber se o cartão Smile Visa Infinity do Banco do Brasil vem o cartão Priority Pass junto na aquisição do cartão. Não, a resposta é não. Não vem. Definitivamente não. Viu? Não tem Priority Pass para os cartões do Banco do Brasil, não tem Priority Pass para o cartão do Bradesco, não tem mais para o Santander, tá? A Caixa também não tem, o Itaú também não tem, o CIT que agora foi comprado pelo Itaú também não tem, tá bom? Então, esses cartões não vêm com Priority Pass porque você pode usá-los na sala Long Decay. Você cadastra o seu cartão no programa Long Decay e você terá acesso a mais de 800 salas VIPs no Brasil e no mundo afora. Tá certo, Eleutério? Pessoal, então estas foram as perguntas de hoje no quadro Você Pergunta, Eu Respondo Vídeo 17 com a Drica do canal Magra Fit. Quero te pedir de vocês então hoje começando pela Drica do canal Magra Fit. Pessoal, um beijo imenso para vocês e agora eu espero vê-los no meu canal e comenta se vocês vieram aqui do canal do Leandro que vai ser muito legal saber que vocês vieram daqui. Beijo! É bom vocês falarem que veio do canal Alta Renda para que ela também responda de forma que ela entenda que vocês vieram do nosso canal, tá certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus! Tchau!